Muito obrigada Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Nós pensávamos que o debate de hoje era sobre a questão das novas substâncias que seriam incluídas nas tabelas sobre as substâncias psicotrópicas que são proibidas no nosso país e como aqui já foi dito, isso seria um debate perfeitamente pacífico e sem grande discussão, aliás, basta ver a apresentação do tema que o Sr. Secretário de Estado aqui fez. Bom, mas como o assunto foi para outras questões, embora Sr. Presidente permita-nos que diga que todos os assuntos e todas as matérias relacionadas com as drogas, com a sua prevenção, combate ao tráfico, do nosso ponto de vista merecem o debate e a atenção da Assembleia da República, no entanto, deve ser feito quando o tema é exatamente esse. Mas por isso mesmo, Sr. Presidente, da parte do Bloco de Esquerda, votaremos favoravelmente a proposta de lei e a proposta do projeto de lei. No entanto, permita-me que diga aqui só duas ou três coisas, já que o debate foi para outras áreas. De facto, nós estamos a viver no nosso país uma situação com um conjunto de problemas que surgiram na sequência da extinção do IDT. Eu penso que isso se torna cada vez mais evidente e terá que haver uma altura em que o Governo debate esta questão aberta e frontalmente. Por outro lado, a questão do combate ao tráfico de droga é uma matéria que merece a atenção permanente, quer do Governo, quer da Assembleia da República. Questão diferente será o debate sobre as políticas de prevenção, será o debate sobre os diversos consumos, e aqui, Sras. e Srs. Deputados, basta citar, por exemplo, o debate que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos da América e relembrar aqui as afirmações feitas pelo Presidente Obama no que diz respeito ao consumo da Cannabis. Seria bom relembrar também essa situação. E outro assunto ainda diferente é a forma como os países tratam os consumidores. Da parte do Bloco de Esquerda há todo o interesse em que este assunto seja debatido em profundidade. Aliás, é conhecida a nossa posição, nomeadamente em relação à Cannabis. Já trouxemos aqui a debate, pensamos que esse debate foi um debate positivo e produtivo que é necessário que atinja novos patamares. Por isso, voltaremos a ele, assim que houver oportunidade, cientes de que é um bom contributo para o debate geral sobre a questão das drogas no nosso país.